Tivemos o escândalo do João de Deus e, recentemente, do padre Robson. Isso pode abalar a fé das pessoas. Ou essas questões das pessoas não afetam a doutrina? Fenômenos desse tipo podem abalar a fé, mas eles não podem abalar a doutrina, porque existe uma diferença muito grande entre movimento e doutrina. Esses escândalos, como o do João de Deus e esse outro do padre, que eu, graças a Deus, não estou nem sabendo, mas esses fenômenos de escândalo, eles realmente abalam a fé, decepcionam as pessoas, fragilizam determinados movimentos, porque os movimentos são as ações das pessoas para divulgar alguma ideia. O movimento espírita é a ação dos homens para divulgar a mensagem espírita. Mas existe a doutrina espírita. A doutrina espírita é o corpo de substância doutrinária. É o conjunto de princípios, são as ideias. É o que está contido no livro dos Espíritos. Isso aqui é doutrina espírita. O que os homens fazem não abala doutrina espírita. Isso aqui é inamovível. Isso aqui é um conteúdo que é independente das pessoas. Agora, o movimento, sim, ele pode sofrer abalo, porque é uma instituição que tem um conjunto de pessoas, e isso pode afetar. Felizmente, o padre Robson não é espírita, e o João de Deus também não é espírita. Então, nós continuamos, dentro do movimento espírita, indenes a essas perturbações, embora isso abale, a gente se entristece, fica triste pelo que acontece lá fora, pelas experiências que outros companheiros estão passando. Isso nos dói, porque estão todos companheiros que também defendem as ideias imortalistas. A Igreja Católica e o movimento que o João de Deus promovia não são inimigos do Espiritismo. A doutrina que se opõe ao Espiritismo chama-se materialismo. Então, quando um pastor tropeça, quando um padre tropeça, quando um líder religioso de qualquer doutrina tropeça, nós, no movimento espírita, nos entristecemos. Porque o espiritualismo como um todo, as diversas doutrinas, perdem um pouco da sua beleza quando a gente escorrega. Mas a doutrina espírita, ela não se abate com isso, porque ela está indene a todas essas questões do comportamento dos homens.